Não é dança, é treino Que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar